Vitória Importados, as melhores marcas de receptores do mercado em um só lugar. MioTV, I-Lite, Show TV, Toro Sati, Sport TV, Tunning, X Plus, Falcon e muitas outras. Confira, enviamos para todo o Brasil. Maiores informações, 27, 9, 98, 71, 42, 81. Vitória Importados, as melhores marcas de receptores do mercado em um só lugar. Salve, salve, galerinha. Souza chegando aí com mais um vídeo para vocês, pessoal. Pessoal, trazendo aqui para vocês mais um conteúdo aqui para o canal. E vamos falar aqui de um equipamento que apresentou um defeito, o qual é muito normal, mas que muita gente bate cabeça por falta de conhecimento. Hoje nós vamos falar dessa marca aqui, Mibossat. Tá, pessoal? Vamos falar da Mibossat aqui. Esse modelinho a qual aí já está há um bom tempo no mercado, né? Já tem bem um tempo bom aí no mercado. Eu não me recordo qual data que é esse modelo aqui. Pelo menos aqui está marcado 2022. 2022, né? Aqui na etiqueta dele está marcado 2022, né? E eu comprei esse equipamento para pôr para um cliente. Eu comprei na atualidade foi dois nesse aqui, né? O 3001, que é esse aqui, e o 2001, se eu não estiver enganado. E eu pus esse equipamento para o cliente. Se pôr aí 2022, 2023, 2024, né? Já tem quase três anos aí que eu coloquei esse equipamento para o cliente, mas ele já tem mais tempo de lançado no mercado. E, pessoal, ele apresentou defeito na fonte, né? O cliente me ligou ontem... Ontem não, né? Eu estava em viagem a trabalho para a empresa. E o cliente me ligou relatando que o equipamento não estava mais funcionando. Quando ele ligava, ele ficava somente em um. Ou, muitas das vezes, nem acendia os LEDs aqui da frente. Que é o fator numérico aqui dele da frente. O display dele aqui. E eu fiquei preocupado, porque esse equipamento, pessoal, da Mibossat, eles costumem, principalmente esse aqui que é da placa vermelha. Vocês podem ver lá dentro, ó. Ele é da placa vermelha. Costuma estourar os capacitores próximo ao processador ali. Né? E eu já tinha pegado alguns defeitos em dois equipamentos desses. No 2001, no 3001. O que eu fiz? Pegando esse problema, troquei os capacitores, resolvi o problema para o cliente. Agora, depois de um ano e meio, ele veio apresentar agora defeito na fonte de alimentação. Só que é normal, tá, pessoal? Um equipamento que ele não fica desligado por muito tempo ali, autodescansando, como a gente fala. Muita gente deixa 24 por 48 o equipamento ligado na tomada. E não desliga o equipamento no controle. Deixa ele ali ligado, 24 por 48. Aí vocês querem que um equipamento dure quanto tempo assim? Tudo tem os desgastes, tudo é natural ter os seus desgastes. A placa, capacitores, processadores, componentes, capacitores cerâmicos e várias outras coisas que podem apresentar falhas ou defeitos com o passar do tempo. Porque nada é para sempre. Nós, nós, seres humanos, somos para sempre. Então, quando você pegar esse tipo de defeito, duas observações. Tenha um multímetro. Com o multímetro, você vai colocar ele ali na escala de medir tensões e vai verificar a tensão que está chegando na fonte. Se ela está chegando 12 volts ali na fonte, se ela está chegando menos de 12 volts, ela não vai alimentar o equipamento. É o que está acontecendo com essa fonte. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui observar era a fonte de alimentação. Muitos aí, problemas que a gente pega hoje, pode pôr em torno aí de 70% são fontes de alimentações. Essas fontes que vêm hoje nesses equipamentos, pessoal, são umas fontes muito vagabundinhas. Umas fontes que realmente dá muito defeito. Mas antes ela dá defeito do que o equipamento que é mais caro. Uma fonte dessa aí, você compra hoje por R$12, R$15, R$20 em casa de eletrônica. Até mesmo na internet você acha dessas fontes nesse preço. O meu tem aqui fonte demais. Vocês podem ver a quantidade de caixa. Eu tenho inúmeras das fontes aqui na minha bancada. E já vou passar para o cliente a informação que realmente somente foi a fonte. Muita gente pode falar, seja desonesto, Souza. Seja desonesto. Fala que foi um capacitor. Fala que foi isso aqui. Fala que foi aquilo outro. Para você cobrar do cliente. Mas não, pessoal. Eu sou um cara correto. Eu sou um cara decente. Eu odeio as coisas erradas. E só vou passar para o cliente. Apenas uma fonte. Está aqui. Está no pacotinho novo. Zero bala a fonte. Apenas uma fonte. Apenas uma fonte. 12 volts por 2 ampere. Seja honesto. Seja honesto, tá, pessoal? Seja honesto. Seja sincero com o cliente. Por quê? Você vai ter um cliente para a vida toda. Esses equipamentos aqui já tem mais de 3 anos que eu coloquei para esses clientes. Qualquer probleminha que tem, eles ligam para mim. E é uma marca, pessoal, que por mais que é muito frágil seus componentes, essa Mibossati nunca me deixou na mão. Nunca foi de o cliente ficar me ligando, me perturbando, enchendo o saco porque está travando, está frisando, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. Pessoal, roda tranquilo. Tanto o IKS quanto o SKS não tem o que reclamar. Servidor de angoste, para mim, continua sendo o melhor servidor do mercado. Não tem comparação na minha opinião. Servidor de angoste continua sendo o melhor servidor. Muita gente vai falar, ah, Souza, mas ali travou ontem, travou. Pessoal, vocês estão no sistema alternativo. Vocês precisam pôr uma coisa ali na cabeça de vocês, que não existe sistema perfeito. Não vai existir sistema perfeito. Mas quando vocês enfrentar qualquer tipo de problema, joga limpo com o seu cliente. Seja honesto, tá? Porque a necessidade vai te levar sempre para mais longe aí. Sempre mais longe, sempre conquistando espaços maiores. Lembrando que esse equipamento está funcionando tranquilamente. Vou tentar deixar uma foto aqui para vocês derem funcionamento. Só lembrando que foi a fonte de alimentação que apresentou defeito. Tá, pessoal? Somente fonte de alimentação que apresentou defeito. Basta ter calma com o multímetro aí. Testar a fonte. Confirmação 100% que é a fonte. Que eu já testei aqui, está em funcionamento. E vou passar para o cliente lá, que a fonte dele foi para o brejo. Só colocando uma fonte nova, resolvendo o problema do cliente. Vai voltar a assistir seus conteúdos, seus canais desejados. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí um alerta para vocês que se você tem algum problema em algum equipamento, tanto pode ser fonte, quanto também pode ser problema de capacitores dentro do equipamento, ou até mesmo processadores. Fechou? Forte abraço do Souza. Precisando de receptores, consoles, videogames, perfumes importados e celulares, a Vitória Importados tem. Pensando em você, estamos sempre com promoções. Dá um pulo aqui, ó. Clica aqui nesse link. Vai ser direcionado para a página da Vitória Importados. E lá você consegue comprar tanto online, quanto via WhatsApp comigo, com o nosso amigo Wadielso. Fechou? Forte abraço. Fiquem com Deus. E segue nossa página lá no Instagram. Canal Souza 2022. Tudo junto. Fui!